Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de compras. Isto vai ser um haul, aliás, no geral, de produtos comprados e produtos recebidos. Tenho aqui, já não faço um vídeo deste há algum tempo e vocês se sumam gostar destes vídeos para saber o que é que há de novidades no mercado, tanto que eu ando a comprar como que ando a receber aqui em casa e, portanto, hoje vai ser um vídeo desses porque eu já não faço há muito tempo e, obviamente, todos os meses eu recebo qualquer coisinha ou compro qualquer coisinha, mas nem sempre mostro. Desta vez, eu senti que tinha aqui várias coisas para vos mostrar, desde Benefit, Charlotte Tilbury, Maki Beauty e Look Fantastic. E, portanto, decidi juntar tudo e mostrar-vos o que é que recebi de novo aqui em casa. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora, então, como vos disse, isto é um misto de comprados e de recebidos, sendo que Benefit é recebidos, Charlotte Tilbury é comprados, Look Fantastic é comprados, Maki Beauty é recebidos, está um mix. Anyways, eu vou pôr os links para tudo em baixo nos comentários. Isto serve não só para vocês me pedirem reviews específicas de certos produtos, nos vídeos primeiros impressões ou vídeos a testar só um produto especificamente, como também serve para vocês verem o que é que há de novo no mercado ou não, sendo que Charlotte Tilbury não são... Por acaso, uma das coisas é nova no mercado, a outra não, mas... Bem, isto também é para vocês perceberem o que é que eu ando a comprar, o que é que posso vir a testar aqui no canal, o que é que há de novidades, etc, etc. Então, vamos começar com a Charlotte Tilbury, que é a compra mais antiga, digamos assim, que eu tenho aqui para testar. Ainda não testei, tenho estado a resistir a não abrir isto, porque eu acho que isto merece um vídeo só no canal. Primeiro, devo dizer que eu não sabia que a Charlotte Tilbury tinha desconto para maquilhadores. Porque é que eu andei este tempo todo... Porque é que eu não tenho assim tantos produtos da Charlotte Tilbury, mas porque é que eu andei este tempo todo a comprar a Charlotte Tilbury a full price, quando, se formos maquilhadores e nos registarmos como maquilhadores, temos 30% de desconto no site. Isto foi, na verdade, uma seguidora linda que me disse no Instagram, eu fiquei chocada. Entretanto, obviamente, vocês têm que mandar provas, etc, e numa ocasião foi um bocado mais complicado, porque eles pedem o certificado do curso de menos de 2 ou 3 anos, o meu curso tem tipo 9 anos, portanto, foi um bocado mais complicado, mas, bem, depois de passarem por todo o registro, maquilhadores e maquilhadoras desse lado, nós temos 30% de desconto em tudo no site oficial da Charlotte Tilbury. Vem parar a casa sem parar na alfanga, na boa, Charlotte Tilbury, acho que é .co.uk, anyways, eu vou deixar o link aí mais nos comentários. Nos comentários não, na descrição, como todos os links de produtos e códigos de desconto que eu tenho, no caso, o código de desconto que eu tenho é Maki Beauty, que é Rita Pires 10, ou Rita Pires para Look Fantástico. Está tudo na caixa de descrição, consultem sempre as caixas de descrição, porque tem lá os produtos todos. Então, recebi a caixinha da Charlotte Tilbury e encomendei 2 produtos. Só para vos dizer que isto é toda uma experiência abrir uma caixinha da Charlotte Tilbury, eu fiz um Reels lá para o meu Instagram e também vou pôr no TikTok, onde vocês podem ver como é que é tipo o unboxing de uma caixinha destas, sempre que se eu tenho 2 produtos, mas pronto. E então, o que é que eu comprei? Adoro o que eles mandem, eles mandaram toda uma cena e oferecem um batom. Gente, na minha próxima compra, eles geram aqui um cupom de desconto para eu receber um full size lipstick de graça. I'm excited. Claramente, vou comprar mais coisas na Charlotte. E portanto, o que é que me digam aí mais nos comentários quais são os vossos produtos favoritos da tia Charlotte? Queres ser meus vossos produtos favoritos? Ou se há alguma coisa que querem urgentemente que eu teste aqui no canal, porque obviamente eu quero este Natão de Barla, portanto eu vou fazer outra encomenda. E tenho os meus 30% agora de maquiladora, portanto estou muito satisfeita. Pedi como amostras, um Mini Magic Cream para amostra, porque quero perceber a que é que isto cheira. Porque quando eu fiz o meu vídeo de S.W.R.N.O.K. a Sarah, a Sarah disse que isto tinha um cheiro um bocado mau, portanto eu quero saber. E encomendei como outra amostra, tipo vários tons de Flawless Finish, Charlotte Tilbury Flawless Filter, exato. Os meus dois produtos. Obviamente quem me segue no Instagram já sabe que eu estava mortinha para comprar o bronzer em creme da Charlotte, portanto comprei o bronzer em creme da tia Charlotte. E este saiu há coisa de, bem, dois meses, acho eu, se tanto. E então este é o Beautiful Skin Sun Kiss Glow Bronzer, Smooth Healthy Looking Glow Cream Bronzer. Diz que é para rosto e corpo, com a infusão de ácido hialurónico e vitamina D. E diz que tem ciência e cor. Portanto, na ciência temos aqui ingredientes bons para a pele, portanto ácido hialurónico e vitamina D, etc. E a cor, para dar, obviamente, por ser meio que maquilhagem. E dizerão que cá atrás, diz aqui alguns dados, que é Boost Hydration, portanto um boost de hidratação mais 136% numa hora. E diz que a pele fica mais macia, portanto com o aspecto mais blur, 42%. E diz que é à prova de umidade, à prova de soa. E diz que deixa um sun kiss de glow. Bom, eu encomendei no tom medium, porque eu vi que o tom light era um bocadinho acinzentado e claro, e então encomendei o tom medium. Entretanto, já olhei para ele e acho que se calhar é um bocado escuro. Nada como testar, mas eu acho que a diferença do tom claro para o medium é um bocadinho grande. Sendo que o tom claro, eu não gostava era do subtom. Ele é realmente um bocado claro, mas ele ia dar para mim, porque eu sou muito clara, como vocês conseguem ver. Mas o tom acinzentado não me estava a agradar. Eu gosto de nós aves um bocadinho mais quentes. E então encomendei o medium. Agora, it's a little dark. Quer dizer, por acaso com estas luzes ele está a parecer muito escuro. Ele não está tocado sequer. Sabem que depende da pigmentação deste produto. Eu estou com um bocado medo, porque se ele for estranhamente pigmentado vai ser muito escuro e vai ser too much. Ao mesmo tempo, se ele for buildable, portanto daqueles que se pode ir aplicando, pode ser uma boa choice. Bem, eu escolhi o tom 2 medium e tenho mesmo que testar aqui no canal. Very excited. Ai, vocês têm que ver esta beleza de perto, vejam só. E claro, aqui eu tenho que encomendar o famoso Hollywood Flawless Filter for a Superstar Youth Glow. Isto é um primer preparador de pele que basicamente faz tipo efeito de filtro na pele e deixa a pele mais luminosa. E diz que skin enriched, obviamente todos os produtos da Shalda Tilbury são enriquecidos com produtos de skincare, aliás, com ingredientes de skincare. Portanto, vocês estão sempre a ter uma Shalda Tilbury experiência do skincare misturada com a maquilhagem. Também se paga por isso. E, obviamente, o packaging também é qualquer coisa de espectacular. Diz então que podem aplicar de duas maneiras diferentes, ou em todo o rosto para um Flawless Filter Primer, portanto, antes da maquilhagem, ou podem aplicar depois da maquilhagem para extra coverage. Estes têm tons, existem oito tons, não, um, dois, três, quatro, cinco, seis tons. Existem estes tons todos. Eles têm um bocadinho de tom, eu ainda não percebi muito bem como é que isto funciona, mas não é translúcido. Portanto, vocês têm que escolher um tom para vocês, mas isto não cobre como se fosse uma base. Portanto, eu ainda não percebi muito bem, não percebi se isto é tipo iluminador e tem um bocadinho de tinte, cor e perfeiçoa logo a pele ou whatever. Ainda não percebi muito bem, diz que faz um efeito iluminado, dewy, e diz que faz um efeito também de soft focus, portanto, que ajuda a fazer efeito blur também na pele. Eu encomendei o tom 3 Fair, que é o segundo tom mais claro, acho que foi isso não me engano. Exato, é o segundo tom mais claro, acho que é o segundo tom mais claro, pelo menos aqui nas minhas amostras é o segundo tom mais claro e então é assim. Muito curiosa para experimentar. Traz aqueles aplicadores grandalhões e é suposto aplicar isto no rosto todo. Estou curiosíssima, isto é tipo dos produtos mais falados de Charlotte e, portanto, tenho que experimentar aqui no canal. E depois temos Benefit. A Benefit enviou-me um saco e fico sempre tipo chocada quando marcas que eu amo profundamente me mandam coisas, já começa a acontecer o que é bem fixe a dizer isto. A Benefit é uma marca que vocês sabem que eu adoro. Eu testei já vários produtos aqui pela primeira vez da Benefit no canal. Adoro a Bad Gal Bang, adoro o Porefessional, é dos meus produtos favoritos, adoro o Hoola, os produtos de sobrancelhas são dos meus favoritos de sempre. Quando saiu o concealer, o banho, eu testei aqui no canal. Quando saiu aquele produto de sobrancelhas, o com três dentes, também testei aqui no canal. É uma marca que eu adoro, aliás. Eles quiseram-me mandar os novos produtos que saíram, portanto, mandaram-me aqui alguns lançamentos. Olhem só para este saco. You guys, eu fico bem emotional. Há coisas que me deixam mesmo emotional, sabe? E então, recebi aqui este saco com umas coisinhas boas para experimentar e eu fiquei bem contente porque eu andava a namorar os blushes novos, os novos tons de blushes. Quando percebi que eles me iam enviar coisas, pensei, please, mandem tipo os blushes novos e o spray Porefessional lá novo para experimentar e os blushes estão aqui. Estou bem excited. Mandaram-me assim este saquinho e então, tenho aqui uma caixinha e tenho de lado os blushes novos que agora emagreceram. Portanto, os packagings dos novos blushes. Aliás, os packagings de todos os produtos de pó da Benefit ficaram mais fininhos, portanto, por exemplo, para comparação o Hoola. Vocês lembram-se do Hoola? Uma caixa assim, eu tenho o original. Afinar o packaging. Isto é bom, não só para arrumação. Acaba por ser um bocado desperdício termos um packaging tão grande quando o produto não tem essa grossura, não é? E em termos de arrumação às vezes não dá jeito. Ocupa muito espaço, portanto, eu estou muito satisfeita que eles tenham feito isto ao packaging. O Hoola mantém-se. Eu tenho o Hoola original, o meu Hoola tem muito tempo, mas está going strong. Portanto, eu vou pôr este Hoola que vocês vão me seguir no Instagram. Porque é assim, eu ando a dizer para a Yad desde há 2 ou 3 vídeos que vou fazer uma giveaway e ainda não fiz, mas ainda bem que não fiz. Sabem porquê? Porque este Hoola vai parar à giveaway. Obrigada, Benefit, por me terem enviado. O meu não está intacto, o meu está super usado, mas ainda vai rendir imenso. Portanto, os 4 dos 9 blushes, eu acho que são 6 ou 8 blushes novos. Tenho 4, por acaso acho que são 6. Estou bem excited, you guys. Os que eu mais queria experimentar eram este Sunny, o Moon, que também mandaram o Willa e o Shelly. Eu acho que é Shelly que se diz. Pronto, os 4 blushes novos. Estou mesmo excited para experimentar. Agora, eu não sei como é que eu vou fazer isto para experimentar, sinceramente. Porque, se calhar, vejam lá se concordo com isto. É porque não dá-me num vídeo de primeiras impressões para experimentar todos os blushes. Para dar-lhe, se eu tenho aqui um em creme para experimentar, que já vos mostro a seguir. Portanto, eu estou lá a pensar, o que é que acham de fazer um reel tipo no Instagram a experimentar os blushes tipo cada um no seu dia dos novos da Benefit? Acham que é uma boa ideia só para verem como é que os blushes ficam mesmo no rosto? Portanto, fazia em vários dias diferentes a mesma maquilhagem, só mudava o blush para comparação. Não sei, se acharem uma ideia gira, digam-me e eu posso fazer isso. E, dentro da nossa caixinha temos aqui, bem, eles mandaram algumas coisinhas tipo uma bola anti-stress, etc. E uma pautos Givoué da Gira de Veludo com alguns produtos cá dentro para experimentar, sendo que estou muito curiosa com estes novos que saíram este ano. Acho que já saíram no início do ano, mas eu não os experimentei na altura. Acabei por não comprar. They're Real Magnet, portanto, a nova máscara de pestanas They're Real e o Eyeliner They're Real Extreme Precision Liner em Extra Black. Estes dois para experimentar. Mais um Boing Concealer. Este também vai para a Givoué porque eu tenho o meu. O meu é no tom 3, este é o 2.5 que vai para a Givoué. Claro que não vai dar para toda a gente, a quem calhar, este novo, que eu nem sequer sabia que isto tinha sido, que é tipo o Boing, mas é o Right On Concealer, portanto, que é Under Eye Corrector. É mais iluminador pelo que eu estou a perceber e é assim, em termos de packaging, é um bocadinho mais compridinho. Estou curiosa para experimentar este. Vem no tom Ginger. Depois, tenho um Porefessional Light Primer que diz que é Ultra Lightweight, portanto, isto também faz aquele efeito minimizar os poros como o clássico Porefessional que eu amo, só que supostamente é mais ligeiro, curiosa. E uma Bad Galvan que é a minha máscara favorita de Benefit, quer dizer, ainda não se mantei a Magnet, mas até à data é a minha máscara favorita de Benefit. Vocês sabem que na altura em que ela se viu, eu até testei aqui para o canal e adoro-a e mandaram uma versão waterproof. Muito, muito obrigada à Benefit, eu estou... You guys. Eu fico boi, amor, chegou com estas coisas. Vocês já sabem. Tipo, it's the little things, you know? Em seguida, temos Look Fantastic. Look Fantastic foi coisa rápida, foi a encomenda. A Look Fantastic está com umas campanhas muito boas. Ah, tenho aqui um produto singular e, by the way, fui fazer as luzes outra vez com a cera de abelha no Aqua Day Spa. O que é que achamos? Está um bocadinho menos intenso do que no ano passado, mas até acho que gosto mais. Digam o que é que acham. Anyway, e encomendei este gloss da Lunar Beauty da marca do Manny Amiway porque eu estou sempre... Imaginem, toda a gente, 99% das pessoas na internet diz que estes são os melhores glosses que existem em termos de textura no mercado. Que batem tudo, Fenty, Lifter Gloss, etc. E eu pensei, Genie, e eu pensei, pá, está na hora, preciso mesmo de experimentar porque toda a gente diz que isto é a melhor textura de gloss ever e, portanto, encomendei um tom, encomendei o tom, portanto, Lunar Beauty Lip Gloss tem assim este packaging. Tudo o que é da marca do Manny é assim tudo muito holográfico, muito futurista, muito planetas e estrelas e cometas e cenas que eu adoro. E encomendei então o tom Celine que eu estava bem na dúvida porque é um tom que não é cream, é tipo metalizado com brilhantes, mas nos swatches pareceu-me super bem e acho que é um dos tons best-seller. Adoro packaging, é pesadinho, parece... é mesmo tipo que tem aquele efeito packaging de luxo, sabem? Tem aqui este pseudo diamante em cima, conseguem ver, portanto, faz um fading de branco para a cor do gloss e, opá, é bonito, tipo, o packaging é muito bem. Tem este aplicador clássico assim. Pá, estou mesmo curiosa, sabem? Porque eu ouço mesmo toda a gente dizer que isto são os melhores glosses do mercado e então eu encomendei na Primor. Eu não esqueço que sabia foi a Primor ou foi? Não, eu acho que foi a Primor. Eu vou pôr no... o link na descrição. Voltando à Look Fantastic, é a Look Fantastic que está com campanhas de saltos incríveis. Tipo, literalmente tens milhares de produtos em promoção e o meu código está a funcionar em coisas incríveis, tipo Lash Freak, a melhor máscara de pestanas do mercado, minha favorita. Esta máscara normalmente custa tipo 28€ e custou-me 12€ com o meu código de desconto. As coisas estão todas com... Bem, não são todas, mas há muita coisa com descontos ótimos. Eu na altura até falei lá no Instagram que isto tipo é uma chá e então eu tive que encomendar a Mila. Acho que já tinha acabado. Isto para mim é a melhor máscara de pestanas do mercado. Eu sou muita repetitiva, mas é mesmo, mesmo, mesmo a melhor máscara de pestanas. Dá um volume extremo com uma duração incrível e é completamente à prova de suor. Tem uma... pá, é bem preta, fica a mesma intensa. Am, am, am. É tipo a melhor máscara de pestanas ever. Encomendei também que era a Stas que está com grandes descontos com o meu código. Isto até foi uma seguidora que é a Patrícia. Patrícia? Elas estão com grandes descontos na canal de Stas e portanto encomendei uma máscara de hidratação que eu amo. Já tive várias vezes e já falei aqui várias vezes lá no canal. E, por fim, encomendei este creme de First que eu estou farta de encomendar para amigas minhas. Vocês não imaginam? Duas das minhas melhores amigas já mandaram dois ou três destes de baixo e nós normalmente encomendamos sempre skincare juntas para poder não pagar portos, etc. E elas adoram isto. E elas normalmente usam tipo o mesmo género de cremes que eu. Aliás, elas já usaram Ionique, já usaram Neutrogena, já usaram quase todos os mesmos cremes que eu. E, entretanto, mandaram dois ou três destes de baixo tanto uma como outra. E eu pensei elas gostam das mesmas coisas que eu. Aliás, elas vão muito pelas minhas recomendações montes de vezes. E agora encontraram isto e eu nunca experimentei e o guys, não pode ser, não pode ser. E então encomendei desta vez. Este é o Versed Dew Point Moisturizing Gel Cream com chá verde e aloe vera. Supostamente é calmante, é hidratante, mas é leve, bom papel, mista, oleosa. E isso é bem-conta também. Isto custa, na casa, dos 10, 15 euros e terás 60 ml. Não são 30, não são 50, são 60 ml. É em conta. É de uma marca muito afixe. Isto, se não me engano, é cruelty free e estou farta de ouvir falar. O James Welsh, que o Wham, que é a skincare youtuber, está sempre a falar também deste creme. Especificamente da marca toda, mas deste creme, então, montes de vezes. Portanto, olhem, encomendei. Estou agora a utilizar o da Bioma e estou a amar, mas o próximo é este. Ok, por fim temos o Maki Beauty. Tenho aqui os básicos, portanto, os básicos é sempre shampoo seco. Por acaso, em que mandei um. Batiste Dry Shampoo, agora tem um novo packaging, adoro. O de cereja, excelente. E depois tenho aqui algumas coisas para testar convosco. Então, há aqui alguns produtos que são para fazer um vídeo de dupes caros e baratos e há outros que são para testar produtos virais da internet. Ah, entretanto, tenho aqui este, antes de passarmos os meus produtos, tenho este Marshmallow Bath Jelly Soap, que eles me enviaram, que é tipo uma gelatina de banho com cheiro a marshmallow e morango. Portanto, este é o mesmo tipo gelatinoso. É da Ziaja. Já experimentei alguns produtos desta marca que eu gostei muito. Portanto, isto é para lavar o corpo no banho e tem assim uma textura gelatina. Por acaso, fiquei contente deles me enviarem isto porque haviam as gelatinas dos da Lash que eu adorava e eu adoro este tipo de produtos. Portanto, estou muito entusiastamente para experimentar. E agora, passando aos produtos que eu efetivamente escolhi para fazer vídeo aqui no canal, vocês conseguem perceber que estes dois são especificamente para fazer vídeo de dupes, para comparar. Isto porque, supostamente é um dupe do Brow Freeze da Anastasia, só que é uma porção ridícula do preço. Isto é da W7 e é o Brow Cycles Brow Wax. É exatamente igual à cera Brow Freeze da Anastasia Beverly Hills. Tipo, até o packaging é igualzinho. Só que isto custou 2€ e tal e o da Anastasia foi uns 20 e tal euros. Portanto, eu vou fazer eventualmente um vídeo de dupes. Portanto, de um lado vai ser os caros e do outro vai ser os baratos porque eu já fiz várias vezes vídeos de dupes mas nunca os estive a pôr na cara lá do lado e desta vez eu vou fazer isso. Portanto, este é para esse vídeo especificamente e este da W7 foi uma amiga que até me deu a dica que isto supostamente é um dupe também do pó que eu experimentei aqui há pouquíssimo tempo no canal da Givenchy que adorei que foi o Prism Palette Prism Palette? Não, Prism Powder. Este aqui. Vou pôr aqui o vídeo a testar esse vídeo. Vou pôr aqui o vídeo a testar esse pó. É aquele pó famosíssimo da Givenchy que tem 4 cores e vocês misturam todas. Para além de matificar o rosto também faz um efeito poreless e ajuda a corrigir o tom da pele. Este da W7 lá está, foi outra vez uma porção do preço e é suposto de ser um dupe. Entretanto, tenho aqui alguns produtos que eu queria experimentar. Tenho um retinol de Revolution de 1%. Este vai ser para utilizar no corpo por isso é que é tão forte. Já andava a que ser que eu acabei uns meus retinóis antigos no corpo e gostei muito do efeito pessoalmente tipo em esterias, solita, etc. Eu vou para a pele portanto mandei vir um da Revolution Skincare de 1% para usar no corpo é Vegan E Quality Free e depois tenho aqui alguns produtos para testar convosco. Este é um produto que está a virar no TikTok e no Instagram e no YouTube, etc. Que eu estou uma ratinha para experimentar que é da NYX e é o Plump Right Back Plumping Serum and Primer com Electrolytes. Portanto, supostamente isto faz um efeito plump e ao mesmo tempo é um serum que preenche tipo as linhas. Estou bem curiosa. Eu vi a Soph Does Makeup Soph, a Soph, Soph Does Live, Soph Does Makeup para experimentar isto. Portanto, e já vi no TikTok mil vezes, portanto, vou experimentar também. Estes batons idem, estes Maybelline Superstay Vinyl Ink há os Superstay Matte Inks e agora há estes Vinyl Ink que supostamente ficam brilhantes e não transferem. Encomendei o tom Vint Koi também é daqueles produtos que está a virar além de todo lado e eu quero experimentar por mim. Vocês já sabem que eu gosto sempre de experimentar por mim. E depois tenho aqui alguns produtos que eu andava a namorar. Estes blushes da Revolution são lindos. São os blushes sem creme da XX Revolution e são os Wallflower Cream Blush. Olhem-se só para este packaging maravilhoso. Encomendei o tom Bookworm que é assim um tijolo alaranjado que entra muito, muito bonito. Gosto imenso do packaging apesar de ser em conta mas estão a ver. É um packaging todo giro com flores e esta cor parece-me super bem. E por fim tenho esta paleta que eu estou sempre a falar. Eu já andava a namorar esta paleta há séculos e isto está sempre escutado. Isto foi da W7 uma paleta de 4 euros ou o que é que foi? Giríssimo. Olhem só este packaging. Adoro. E traz então um espelho. Isto até é um espelho que traz gente. Digo certo que muitos deuses não trazem espelho porque eles têm que poupar em alguma coisa. Eles aqui nem sequer pouparam no packaging porque é magnético, é bem da giro, tem o espelho e depois temos os nossos 4 produtos que são 2 bronzers um matte grandalhão e um shimmery tem um blush assim rosa terracota boa da giro e um iluminador meio champanhe meio dourado boa da giro. E por fim quando é um produto do Jeffree Star que eu já não entendo nada do Jeffree Star há muito tempo desde aquelas situações todas e não sei o que ele também não tem lançado coisas que me têm interessado muito sinceramente mas o meu produto da Maybelline que eu adoro Maybelline não L'Oreal o Glouche R.I eu vou por aqui eu já falei dele mil vezes no canal eu tenho o Glouche R.I o escuro este produto então foi para substituir o meu Glouche R.I escuro que eu uso muitas vezes para misturar com bases não só para elas ficarem mais luminosas mas também para as escuras de ser um bocadinho e esse produto foi descontinuado o Glouche R.I foi descontinuado eu não sei se eles estão a fazer alguma coisa para substituir do género mas como o meu está quase a acabar eu preciso de um produto desse género que seja metalizado hidratante e ao mesmo tempo seja escuro eu encomendei o Liquid Frost do Jeffree Star eu tenho um bocado de medo no entanto que isto seja muito mais metalizado do que o Glouche R.I mas Glouche R.I gostaram? mas bem vou experimentar o Tom Goddess é assim escuro o tom pareceu eu encomendei este porque pareceu-me o tom muito semelhante ao meu da L'Oreal portanto olha encomendei numa de tentar que seja parecido ao que eu tenho que foi descontinuado que está a acabar então é assim é tipo um iluminador líquido só que escuro que lá está eu ou uso em clientes como primer ou uso nas minhas bases para misturar para as escurecer mas não parece metálico demais parece-me bem metalizado mas não é aquele metálico com partículas grandalhonas portanto provavelmente vai servir mesmo para o efeito não tem cheiro nenhum gosto muito e este foi o nosso último produto que eu encomendei aqui no canal obviamente como sabem nestes vídeos eu quero que me digam em baixo nos comentários o que é que querem que eu teste em vídeos primeiras impressões em vídeos singulares querem ver o Reels dos blush o que é que querem ver comprar alguma destas coisas já experimentaram alguma destas coisas o que é que os produtos que vocês gostam o que é que vocês não gostam eu quero saber as vossas opiniões portanto bora falar nos comentários e pronto é este vídeo espero que tenham gostado obviamente já sabem que estes vídeos como sempre não são para me gabar é mesmo para vos atualizar no que é que eu ando a comprar o que é que eu ando a pedir o que é que eu ando a testar o que é que há de novo no mercado novidades vocês têm gostado destes vídeos eu não tenho feito toda a hora tento espessar bastante alguns meses mas de vez em quando acho que é giro fazer estes vídeos aqui para o canal e obviamente digam-me o que é que querem que eu teste aqui no canal ou no Instagram ou Reels todas as ideias que vocês tiverem para mim são boas e mais uma vez obrigada às marcas que me enviam coisas eu fico bué grata tipo Benefits Maki Beauty Look Fantastic You Guys Rock espero que tenham gostado do vídeo e não se esqueçam de se inscrever e partilhar o canal e até ao próximo vídeo Tchau Tchau Tchau